O tempo Hoje o sentimento não vem Afoga a mágoa com o que vier à mão Mesmo que não o saibas Desculpa as minhas conversas que não traçam Só o tempo me vai mudar Mesmo se não andar Ninguém por lá O que não dizes eu não sei O que não dizes eu não sei Sinto-me presa, um passado que não vivi Finjo que me lembro para pensares que não esqueci Que não me conheça Que compre Encontras a verdade sobre a razão Juntos combatemos A solidão que nos persegue Sem descanso O que não dizes eu não sei O que não dizes eu não sei Quando o amor não basta Sou eu quem sofre Quando o amor não basta Sou eu quem te faz sofrer Sou eu quem te faz sofrer Sou eu quem te faz sofrer Eu quem te faz sofrer Eu quem te faz sofrer